Por que que faz sentido investir em dólar? Olha só, entenda o fluxo do processo, isso é muito importante. Como que é esse fluxo do processo? Mais ou menos, aproximadamente, isso tá sempre mudando, tá? Mas aproximadamente 50% do dinheiro investido em ações brasileiras é investimento do investidor estrangeiro. Quem é o investidor estrangeiro? Investidores de todas as partes do mundo. Então esses investidores, eles usam a moeda mais utilizada no mundo hoje, que é o dólar. Então quando eles vêm investir nas ações brasileiras, na prática o que eles estão fazendo? Eles estão pegando e colocando dólares aqui pra dentro do nosso país, colocando dólares no Brasil pra comprar essas ações brasileiras. Então quando entra muito dólar no nosso país, a cotação do dólar baixa, cai, e as ações sobem por quê? Por que que tem que entrar no dólar? Investidor estrangeiro investindo. Agora, quando que as ações caem? Quando o investidor estrangeiro, ele tá vendendo suas ações. Quando ele tá vendendo, muita gente vendendo, o preço vai cair. Se ele tá vendendo, ele vai pegar esse dinheiro, esse dólar dele, e vai tirar do Brasil. Com isso o dólar vai ficar mais escasso. O dólar, ele sempre se valoriza nos momentos de crise. Nos momentos de crise, é justamente quando as ações estão caindo. Por quê? Porque os investidores estão vendendo ações. E aí, se o país tá em crise, os investidores estrangeiros, ó, opa, o Brasil tá em crise. O Brasil é um país subdesenvolvido. Quer saber? Eu vou pegar e vou tirar meu dinheiro do Brasil, porque não faz sentido eu estar investindo num país que tá em crise. Um país subdesenvolvido, um país emergente. Não um país desenvolvido. Então, ele tira o seu dinheiro do Brasil. Tirando o dólar dele, o dólar acaba subindo. Então, se eu investir também em dólar, já é uma via de acesso pra eu conseguir ter rentabilidade positiva, inclusive quando as ações caem.